Quando eu acordo a minha mente lembra de você Mas só te lembra que tem hack e desanima mais Se eu trombar o hack e os 30 pontos eu vou perder Dói, dói, dói Que mundo é esse tão cruel que a gente habita Os caras insistem em ficar no quita-quita Entrar na sala e só ter 10 vivo oprime Deprime Devolve o meu free fire e pelo amor de Deus Não quero mais nada, eu só quero jogar A imenor para de quitar A imenor para de quitar Que mundo é esse tão cruel que a gente habita Os caras insistem em ficar no quita-quita Entrar na sala e só ter 10 vivo oprime Deprime Devolve o meu free fire e pelo amor de Deus Não quero mais nada, eu só quero jogar A imenor para de quitar A imenor para que hack usar Quando eu acordo a minha mente lembra de você Mas só te lembra que tem hack e desanima mais Se eu trombar o hack e os 30 pontos eu vou perder Dói, dói, dói Que mundo é esse tão cruel que a gente habita Os caras insistem em ficar no quita-quita Entrar na sala e só ter 10 vivo oprime Deprime Devolve o meu free fire e pelo amor de Deus Não quero mais nada, eu só quero jogar A imenor para de quitar A imenor para que hack usar Que mundo é esse tão cruel que a gente habita Os caras insistem em ficar no quita-quita Entrar na sala e só ter 10 vivo oprime Deprime Devolve o meu free fire e pelo amor de Deus Não quero mais nada, eu só quero jogar A imenor para de quitar A imenor para que hack usar Mano, essa paródia aí eu não fiz só de zoeira não Eu fiz essa paródia do coração mesmo, João Eu fiz do coração mesmo Porque não aguento mais esses... Mano Ô, deixa eu mandar um recado pra você Você que usa hack, mano Você que é quitador, mano Você é uma... Não, isso é um lixo, mano Para de ser bosta assim Pelo amor de Deus É... não tem cabimento, mano Tô estressado, dá moral Victorano, rei das paródia Tá estressado, moleque Conta, ainda aconteceu um bagulho Eu fui pra um rodízio Postei stories lá no meu Instagram Você não me segue Aí postei lá Ainda encontrei minha ex Eu tirei uma foto com a minha ex, mano Vou postar hoje no meu Instagram Sete horas Então já me segue aqui Pra você ver lá o que aconteceu Pelo amor de Deus, mano Não, para de usar hack vocês, velho Eu tô estressado Nossa, mano Eu tô estressado Tá ficando maluco, meu irmão E outra coisa É, geral não sabe qual é meu nick Mano, todas as partidas aqui que eu faço As kill é partida ranqueada, meu irmão Tá doido Você acha que eu vou ficar fazendo paródia Com as killzinhas de casual? Teve um vídeo só que eu usei casual aí Usou até tudo ranqueado Então meu nick Todo mundo me pergunta Meu nick é esse aqui, ó Que tá aparecendo aí na tela Esse é meu nick E é isso Me segue aí nas redes sociais Victorano, rei das paródias de Free Fire Se tá nervoso hoje E me segue lá no aplicativo do Vigo Vídeo E é nóis Até a próxima paródia Tamo junto naquele pique Aí a pessoa sai da minha vida E acha que pode voltar quando quer Meu Deus Tenha consciência Que não é assim A vida não é assim Tem lixo Que não é reciclado Pega a visão